Eu sou um livro aberto sem histórias Um sonho cego sem memórias Do meu passado que ficou Eu sou um porto amigo sem navios Um mar abrigo a muitos guios Eu sou apenas o que sou Eu sou o nosso velho Que já viveu muito Que já sofreu tudo E já morreu cedo Eu sou um velho moço Que já viveu cedo Que já sofreu muito Mas não morreu tudo Eu sou alguém livre Eu sou um escravo e nunca foi senhor Eu simplesmente sou um homem Que ainda tenho amor Eu sou um moço velho Que já viveu muito Que já sofreu tudo E já morreu cedo Eu sou um velho moço Que não viveu cedo Que não sofreu muito Mas não morreu tudo Mas não morreu tudo Eu sou um que é livre Não sou um escravo e nunca foi senhor Eu simplesmente sou um homem Que ainda tenho amor Eu sou um moço velho Que já viveu muito Que já viveu muito Que já sofreu tudo E já morreu cedo E já morreu cedo E já morreu cedo Eu sou um velho O velho moço Que não viveu cedo Que já morreu cedo Que já morreu cedo Mas não morreu tudo Eu sou um homem Eu sou um escravo e nunca foi senhor Eu simplesmente sou um homem Que ainda tenho amor